Neste momento Lá da distância me vem na lembrança seu perfume calor Peito pulsando e lábios sentindo seu doce amor Em mim reclama o fogo da chama que nos aqueceu E só de pensar pareço estar nos quentes braços seus Beijos na boca, uma febre louca, o meu corpo ativa E no nosso ninho, nosso carinho, suor e saliva Mas sou a vica ativa, eu não sei voar Sou um barco à deriva, em revolto mar Eu sou a vica ativa, prisioneiro do amor Sem você querida, meu mundo é de dor Em mim reclama o fogo da chama que nos aqueceu E só de pensar pareço estar nos quentes braços seus Beijos na boca, uma febre louca, o meu corpo ativa E no nosso ninho, nosso carinho, suor e saliva Mas sou a vica ativa, eu não sei voar Sou um barco à deriva, em revolto mar Eu sou a vica ativa, prisioneiro do amor Sem você querida, meu mundo é de dor Eu sou a vica ativa, prisioneiro do amor Sem você querida, meu mundo é de dor Eu sou a vica ativa